Boa tarde, Brasil! Boa tarde, minha gente brasileira! Hoje é um dia muito especial, é dia de alegria! A gente está junto de novo e que reencontro, hein? É dia de caprichar na purpurina, catar aquele abadá ou fantasia que estava guardada e soltar o grito entalado por dois anos! O melhor carnaval do mundo voltou! Por isso que a gente está ao vivo aqui de Salvador, na minha Bahia! Bem em frente ao Farol da Barra, num dos pontos mais charmosos de Salvador, o Edifício Oceania, no famoso Camarote Expresso 2222! E já estamos a postos, hein? Para abrir oficialmente o carnaval de Salvador com ela, a representante da alegria brasileira! Senhoras e senhores, com vocês, Ivete Sangalo! Prefeito Bruno Reis! Prefeito Bruno Reis já está aqui a postos para entregar as chaves ao Rei Momo! E o investe está chegando! O prefeito Bruno Reis vai entregar as chaves da cidade ao Rei Momo, a Laneri, junto com várias autoridades e também representantes dos blocos afro de Salvador! É um momento muito especial, minha gente, depois de dois anos, temos a presença também do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Ivetinha! Ivetinha está ali, emocionadíssima! Chegando! E o povo aclamando Ivete Sangalo! Recebendo todo o carinho do público, depois desses dois anos de jejum, é o carnaval de Salvador para todo o Brasil! Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular o carnaval de novo! Da gente poder se encontrar, da gente poder recobrar a relação que a gente tem uns com os outros, que é fundamental na nossa vida! Agradecer a Deus e a todos os orixás por essa oportunidade de estar em Salvador da Bahia! Fazendo a pipoca da veveta! Junto com vocês! Mandar um beijo! Alô, Bruno! A turma da prefeitura! Alô, Rei Momo! Muito obrigada, querido, por permitir que eu possa fazer! Você é o Rei Momo da cidade, você entrega a chave! Você entrega a chave e eu entrego tudo! Bruno, Deus lhe abençoe, de Juazeiro para Juazeiro, aquele axé, a prefeitura, muito obrigada! A Rede Bahia e a Rede Globo, obrigada pela transmissão para todo o Brasil! Desce uma dose de peso! Desce uma dose de peso! O amor do seu espírito é destruir! O amor do seu coração é repartilhar com o pé no chão! Então, desce uma dose de peso! Desce uma dose de peso! O amor do seu espírito é destruir! Desce o meu espírito é destruir! Dona do meu coração! Essa é a vida do meu pé no chão! Para todo o Brasil, Bahia diz! Brasil, vem ver como é o verdadeiro carnaval! É o carnaval que tá chegando! O time no pé no chão! Deixe todo mundo, todo mundo vai, vai! Chama a rapaziada! Olá, Jerônimo! De roupa calorita! Jerônimo! E joga no çünkü, o pôdrão tá comigo! Amém! Todo mundo, mundo, vai Todo mundo, mundo, vai Todo mundo, mundo, vai Essa é a nossa pele 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 E aí? Essa é a nossa pele Deixa de orgulhar O amor tá fazendo o seu Quero do meu filho Dona do meu coração Tira o pé do chão Vai, vai Aê, aê, aê Aê, vem, 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 vem Aê, aê Aê, aê, aê Aê, vem, 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 vem Aê, aê Que coisa linda! Então traga todo mundo As amigas mais loucas Chama a rapaziada De roupa colorida Cadê Salvador? E volta lá no grupo Que o couro tá comigo E que quando ela passa Todo mundo vai atrás Vai! É invés de sangue Abrindo carnaval Desce a andar às vezes O amor tá fazendo o seu Dona do meu coração Que coisa linda! Desce a andar às vezes Desce a andar às vezes O amor tá fazendo o seu Precisa o seu Que coisa linda Não dá pra todo mundo Prepara a minha Bahia Pra todo o Brasil Aê, aê, aê Aê, vem, 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 vem Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Vai! E todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo, mundo vai Todo mundo, mundo, todo mundo Todo mundo veio, porra! Levanta os braços Levanta os braços E sacode Tava com vontade de sentir esse calor De ver o rua cheio Todo mundo me solou Pisa nessa cidade Eu tava com saudade Da guitarra do tambor De ver o rua cheio Todo mundo atrás do trigo E o povo Por que não tem? Pois não tem sentido Essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Tira o pé do chão, Bahia Salave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça E aí? A gente tem carnaval Penta, penta Tava com saudade Canta! E a felicidade Pisa nessa cidade Eu tava com saudade Da guitarra e do tambor De ver o rua cheio Todo mundo atrás do trigo E salvador E salvador E o povo atrás do trigo Pois o quê? Pois não tem sentido Essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Bota esse foguete pra subir Vai! Vai! Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que legal, que legal Salave na cabeça Salave, salave na cabeça Salave na cabeça Se eu quero as mãos em cima Prepara pra bater Todo mundo vai! Oi! Não tem sentido Essa festa sem você Olha aí! Pode preparar Que eu não sou Abre a roda! Abre a roda! Bem grande! Pode preparar Que eu não sou Abre maior Maior, 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 maior Pode preparar Que eu não sou Só Só Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que legal, que legal Salave na cabeça Salave na cabeça Salave na cabeça A gente é carnaval Que legal, que legal Não tem sentido essa festa sem você Tava lhe esperando, que alegria lhe ver Segura o bumbum, pode abrir a roda Abre uma só roda Dá a mão com a mão, mão com mão Abre a roda, abre a roda no parol da barra Abre, mão com mão, mão com mão Abre mais, abre mais, abre mais Abre, abre, abre Salvador Abre, abre Pois não tem sentido essa festa sem você Abre a roda Pode preparar Vão embolar essa cidade E só lave na cabeça Só lave na cabeça Que legal, que legal, que legal, que legal Eu tava com saudade De sentir todo o calor De Salvador Sai do chão, sai do chão Alô, virante cabra Um beijo, meu amor E aqui se dança falsa E se dança twist, cada um dança de um jeito Só não vale ficar triste Se dança falsa, dança twist Cada um dança de um jeito E a galera! Oi! Pega o que está no meu pé E quero saber quem foi Sai desse chão! Coisa linda! Esse ano eu completo 30 anos de carreira E só foi possível Porque cada passinho que eu dava Eu tinha junto comigo As crias da Ivete Esses fãs tão lindos, maravilhosos Em todo o Brasil, na Bahia Obrigada a vocês pelo carinho Meu coração está em tempo de explodir Graças a Deus Alô Itabatista Um beijo minha paixão Alô Rafa Dragô Parabéns pela transmissão Um boa tarde para todo o Brasil Que assiste a gente pela Globo Pela Globoplay Um beijo enorme Maestro Me dê o tão Faz o charme, faz o charme Joga o cabelo Vamos vocês Solteira não Alô Rafa Doutorio As experientes Viram tequila de uma vez Não dá pra ter que ter É nada a pena A arte de beber Só o quê? Solteira não Solteira não A arte de ter Tudo o que ela é Vá, 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 vá 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 Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá E verde e bota pra lascar Eu quero ver as minhas crias lá em cima Cadê meu solinho, maestro? Ah! Bora, bora as agudilhas Solteira não Se tem birita Eu tô com as amigas São as gostosas Olha as rainhas e princesas O nosso carnaval Vão virar tem que ir lá de uma vez Vamos ver, vamos! Tem a cadeira mais Só um viotinho de mestre Diga! Esquece E papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber E tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar E a galera diz Ai, delícia! Toda repirada Quando a gente chega É pouco da repurada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo Céu da verdade Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Os meus amores tudo aqui A gente bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Solteira não A gente bebe Eu tô com minhas amigas Só as gostosas As experientes Perigosas Viram tequila de maté Minhas amores tudo aqui De uma amarela Dai, da amarela Mataparará Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, eu quero ver as vozes Vai, vai! Ai, querida, toda arrepiada Quando a gente chega, é como na regulada Toda escuroma, uma fila e outra Com a água do tudo, joga a mão e se me faz Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Uma mulher completamente acostumada e alimentada por esse amor da música de vocês Dos shows, de viajar, de estar junto com gente E eu quero cantar com vocês, todos comigo aqui, ó Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Mais uma vez É verdade É verdade É verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum Por vocês Muito obrigada Salvador Vamos embora Eu quero que vocês se abracem Eu quero que vocês se abracem Se beijem Vamos vibrar aqui Feito uma viagem Que só tem passagem Todo mundo Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Adeus Teu beijo de carnaval Vai! Porque nem tem você Coração Avenida Deixa, deixa lá Levanta os braços e agradece A gente tá junto aqui Vai! Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum De tambor Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum De tambor Feito uma viagem Que só tem passagem Embarquei Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Adeus De ar Teu beijo de carnaval Sonho lindo Sonho lindo de viver O que dele tem você Ah, coração Que liga Deixa, deixa lá Vamos cantar bem forte Salvador Tá começando o Canadá Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum De tambor Eu tô na rua da saudade Chega de amor Verdade Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum De tambor Tum-tum-tum Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Salvador, Salvador, Salvador Sonho lindo de viver Todos com a sua voz Tá começando o carnaval De Salvador Fala, Isaac Fala, Bruno Fala, Bruno Meu coração Vira, 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 vira Eu tô na rua da saudade Um abraço a marinha A turma da marinha Um axé pra vocês Eu tô na rua da saudade Chega de amor Meu coração faz tum-tum De tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum Hey! 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 Está declarado O início do carnaval de Salvador Vamos, vamos Joga ele a dia em cima Vai, Salvador Vai, Salvador Vamos, vamos É amor É tanto amor que eu sinto esse momento Vê todo mundo Tira o pé do chão Sou verdor É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Diz aí Vai, Salvador Bateu a sintonia Prepara, Brasil O carnaval de Salvador começou Tem tanta bom pra que eu chegar E na économique 从-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, fordum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Alô, minha gente! O tempo voou, hein? Todo mundo dançando muito, inclusive eu, no calor de 30 graus, mas tá maravilhoso. É o Carnaval de Salvador voltando e ao vivo pro Brasil inteiro. Eu aqui no Circuito Barrondina, o tribo de Boca Taibete, abrindo os filhos dos trios elétricos e ainda tem muito no chão, viu? Tem muita música e muita alegria. A nossa transmissão continua no Globoplay e segue também na Rede Bahia, em flash, ao vivo na nossa programação. Ó, eu vou indo embora com essa energia incrível, com esse grande acerto pro Brasil inteiro, que hoje tem Carnaval, tem Globo. A gente tá junto, tá na rua. Que veste continua, hein? Tem mais música com ela. Beijo, minha gente! Tira o pé, tira o pé, tira o pé desse chão, tira o pé, tira o pé desse chão. Alô, vinda! A turma do cortejo! Alô, cortejo! Alegría, alegría Posso descer a madeira? Posso descer a madeira? Atenção, hein? Posso botar tudinho? Sem medo! Lá ele! Para a banda! É, mas eu vi esse corpo livre E quem é triste, o futuro existe Eu vi o trio não para, Dodô! Atenqueiro não para, Dodô! Salvador não para! E a galera, amor! É, é, mas eu vi Tá tudo preparado pra chegar no ensino Vem comigo, eu vi O dedorista não para, apagado não para Cadê a minha pipoca? É, é, e eu Atenção! A gente vai pro lado de lá! Pro lado de trás! Vai! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai outro corpo Levanta o coração do jeito que falou Volta o coração do jeito que começou Vai buscar na vida Vai buscar na vida Vai buscar na vida Vai buscar na vida Vamos embora e vamos embora Ei, 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 eu Ei, 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 eu Ei, ei, eu Bora, Rede Globo de televisão Um, dois Um, dois, três, vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai entre o povo Quando é coração sujeito a dor Quando é coração sujeito a dor E vai buscar a linda Obrigada, Rede Globo! Rita! Rita Batista, melhor do Brasil! Vai buscar a linda Bruno Reis! Obrigada, irmão! Um abraço pra você! Um, dois, bora, pipoca! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo Rede Globo! Feliz Carnaval! Vai buscar a linda Vai buscar a linda Eu disse, vai buscar a linda Vai buscar a linda Vai buscar a linda Vai buscar a linda Lige, 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 lige Jerônimo, um abraço meu irmão Sucesso, boa sorte Obrigada a Prefeitura de Salvador